5 esmaltes lindos, todos em tons de rosa, são todos diferentes e são todos meus favoritos sim gente, vocês sabem que eu amo o rosa, o azul, mas assim, amo esmaltes rosas, sou bem Barbie nesse quesito mesmo e aproveitando que estamos começando outubro rosa, eu escolhi 5 lindinhos que não podem faltar na minha gaveta e tem uns aqui que já é o segundo ou terceiro vidro que eu uso, sério gente, pra vocês entenderem o amor e olha que eu tenho muito esmalte mesmo, né? vamos lá gente, começando pelo mais claro, esse é aquele rosinha quase porfolete pastel que eu amo é o astral da Risqué e sério gente, eu gosto muito desse esmalte, já comprei até o vidrinho novo porque o meu vidrinho acabou, né? A gente usou tanto que ele acabou eu acho ele lindo e ele é hipoalergênico pra quem gosta desses tons assim e gente, vou falar a verdade pra vocês, ele cobre com duas camadas não passei cintilante, não passei base fosca, na verdade eu nem tinha passado base nessa unha aqui porque eu fiz só pro vídeo e cobre com duas camadas, sem problema nenhum é muito difícil vocês acharem esmalte nessa tonalidade clarinha assim que não manche, que não arranche, mas esse aqui tá super aprovado e eu sempre uso, fica ótimo pra carimbada, pra película, pra joinha eu acho ele lindo e eu acabo sempre voltando pra ele, vocês são assim também? ai amor, né? o próximo é um tom de rosa bem Barbie, que eu amo esse daqui da Vult, é a boneca de pano o meu já tá até acabando, mas né? eu sei que tem outras marcas que tem tons bem parecidos com esse daqui mas eu acabei me apaixonando por esse e eu sempre uso ele mesmo sabe como é gente? ele fica na mente assim, sempre que eu tenho que usar algum que é Barbie eu volto pra ele, passo duas camadas, eu amo esse pincel da Vult, que ele é bem gordinho passo duas vezes assim, pra um lado e pro outro, já cobre a unha praticamente toda e não vaza esmalte pra todos os lados, né? vocês sabem que eu sou bem limpinha com relação a isso então, eu amei essa evolução dos esmaltes, eu gostei bastante dos da Vult e os novos da Risqué são bons, paca pra mim é isso, fiz esse daqui com duas camadas, passei uma de extra brilho, porque eu queria mais brilho porque o meu vidrinho da Vult é antigo, então ele tem menos brilho, sabe? o próximo é o pimenta rosa da Colorama sim, gente, meu vidrinho é o antigo preciso de um novo pra ontem? sim, preciso eu uso esse esmalte aqui pelo menos uma vez ao ano sério, eu acabo usando geralmente um alto brosa porque eu uso tantos esmaltes durante o ano, mas é um tom de rosa tão lindo e sim, tem esse rosa muito parecido em outras marcas eu vou até dar uma pesquisada, pra eu ter umas outras opções mesmo mas eu acho ele lindo mesmo cobri com duas camadas e olha que meu, é velhinho, tá gente? mas eu amo a consistência dele, ele é bem grossinho e é aquele pincel fininho de antigamente da Colorama, né gente? mas fazer o que é esse, né? passei duas camadas dele e uma de extra brilho porque eu queria brilhar bastante e porque ele também tem um pouco menos de brilho por ser aquela fórmula mais velhinha, sabe? o próximo é um raridade, gente esse aqui é holográfico e não podia esquecer de botar pelo menos um holográfico na lista porque eu amo esmaltes com brilho principalmente os holográficos, né? vocês sabem esse aqui é da Jade, é o Sedução Rosa e eu tenho assim um almocinho especial por holográficos eu amava os esmaltes da Jade pena que a Jade fechou, né? vamos lá passei ele por cima de uma na verdade duas camadas do astral eu tenho um truque quando eu passo holográfico eu geralmente uso um esmalte que seja mais ou menos do mesmo tom um pouco mais claro cremoso por baixo aí eu só preciso passar uma camada do holográfico e ele fica muito mais brilhante, sabe? não sei se vocês sabem disso ah, eu passei uma de extra brilho porque eu gosto de holográfico com extra brilho fica mais tcham o último da listinha vocês sabem que tá faltando aquele glitter e eu escolhi um glitter bafônico esse aqui é o Pink Cristal o meu já tá lá na metade de tanto que eu uso ele é um esmalte da linha Sente que é aquela linha arenosa da Avon ele é mais caro, sim ele é maior ele dura uma ferrindade tanto na unha, também no vidrinho porque, gente mete duas camadas ele cobre completamente fica perfeito dura muito e pra tirar é um karma mas, né? isso é outra história eu amo ele nas unhas acho muito lindo muito prático de usar pra aquele dia que você tá na correria pra aquele dia que você precisa pitar a unha correndo vai dormir ou vai sair é ele sério e quando eu tô com a unha quebrada eu adoro usar esmalte assim porque ajuda a segurar as quebradinhas acreditem dá certo já fiz várias vezes tá super certo gostaram? lindão, né? então é isso, gente essas são as minhas 5 cores favoritas na verdade minhas 5 marcas favoritas também se vocês olharem e eu quero saber quais são as de vocês eu gosto muito de variar assim tanto marca quanto estilo quanto cor mas eu sempre volto pras mesmas eu quero umas diquinhas de qual que vocês gostam pra eu testar também sério